E aí galera, tudo certo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje é ir num jogo novo, como vocês já podem ver, Watch Dogs 2, edição de luxo do jogo. Vou falar um pouco sobre o jogo, apresentar para vocês a jogabilidade e a minha opinião no começo do jogo e como é que é. Falando um pouco sobre ele e movimentação, ele lembra muito o nosso querido GTA. A movimentação do personagem sim, quando o personagem caminha, corre, puxa o celular, olha para os lados, isso lembra muito os aspectos do GTA. Digibilidade, porque ele é um jogo de mundo aberto, então você pode pegar carro, pode pegar moto, pode caminhar por vários lugares diferentes. Como ele é um mundo aberto, ele também permite roubos de veículos. Só que na parte de pilotagem, o GTA, na minha opinião, é muito melhor. Essa parte o Watch Dogs 2 fica um pouco relaxado, diria assim, não fica tão bom. Falando um pouco sobre o jogo em si, a gente vai jogar ele com o Marcos Holloway, que é um jovem brilhante hacker, que vive no berço da revolução tecnológica. Ou seja, o jogo em si, como vocês podem estar vendo aí na imagem, ele é de hackear. A gente corre, faz as coisas, tem armas para usar também no jogo, mas a essência do jogo é ser um hacker. Onde, no decorrer, ele vai evoluindo, ele vai conseguindo se aprimorar, ele vai ganhando novos upgrades para poder fazer os hackeamentos melhores. Vai hackear drone, máquinas, carros, sinais de trânsito, hackear selagem das pessoas, hackear o próprio banco dá para fazer. Então, a moral do jogo é ir evoluindo o nosso personagem, o Marcos, aonde ele vai enfrentar várias corporações corruptas nesse tempo de jogo. Esse é o tempo de play. E ele vai pegando o ritmo, né, e a gente vai ganhando novos afazeres aí no jogo, beleza? Agora, vamos começar então a nossa primeira play. Bora lá! Considere isso a sua iniciação no TEDxRetro. Sua missão, se você aceitar, é passar pelas portas de segurança da Blume, entrar, depois encontrar e apagar seu perfil pessoal no CTOS. Sei lá do que estão me acusando, é mentira. Olha, eu tô cheio de pagar o pato. Mais motivo para fazer a limpa. A gente vai ficar de olho. Acompanhe a gente. Aliás, a gente montou a playlist para compor a atmosfera. Tomara que você goste. Bom, como vocês podem ver aí, já teve um diálogo de início, né, a movimentação do personagem aí muito boa, ele fica se mexendo pro lado e pro outro, né. Vamos dar uma olhada então aqui, movimentação dele, ó. Corre, numa boa, né, exatamente como no GTA, ó. Lógico, cada um tem suas características de movimento, né. Se eu apertar o A, provavelmente, ah, eu achei que no A ele corria mais, mas ele se agacha, ó. Ele se agacha nos cantos. E eu consigo passar de um canto pra outro? Consigo, ó, ele faz a troca. Legal. Pelo visto eu tenho energia, que tá ali do lado em formato de raio. Eu tenho a minha arma. Já saio com uma arma. Essa aqui eu acho que é a arma da DLC, né, da edição de luxo. Como é que eu faço pra guardar a arma? Aí, ó, aqui ele guarda a arma. Beleza. E o que mais ele faz? É, ele pega isso aqui que eu não sei porque que serve ainda, né. Ele corre mais rápido de algum jeito? Ah, aqui, ó. Olha a corrida de velocidade dele, ó. É, a corrida de velocidade dele, ele parece um bonequinho de olina indo pros lados, né. Não tem nada a ver. Sinceramente, essa movimentação aqui dele correndo rápido não é boa, não. Vamos ver o que que isso aqui faz. Aqui ele puxa o telefone, aonde nós temos o app, não sei. Galeria, câmera, guru, opções de jogo, tá. Temos a câmera. Ah, pra fazer selfie, tá bom. Ok. Faço selfie. O que mais? Provavelmente essa visão aqui deve ser baseada na visão da águia do assassino Screech. Deve mostrar as coisas. Ó, lá já tá brilhando mais forte, ó. Tá. Ok. Vamos ver o que mais. Muito bem, então, a nossa missão foi solicitada que a gente tem que chegar ali, que eu não faço ideia do que que é ali. Mas nós temos alguns meios de ir até lá. Nós temos a escalada, vamos ver como é que ele escala. Pra escalar é o RT. Pô, nada a ver se o RT devia ser o A, né. Na moral. É, beleza. O RT, ele também, acho que ele dá esse pulinho. Eu não entendi se ele fez isso porque ele tava se movendo ou... Não sei. Ó, pelo visto, nós vamos ter o nosso primeiro confronto. Vamos analisar como é que vai ser. Ele automaticamente já se escondeu. Ele mostrou que tem uma câmera aqui em algum lugar. Ah, olha aí, ó. Recarga Botner. Consulta-se regularmente com psicoterapeuta. Ah, olha só. Sempre que eu apertar aqui e eu tiver alguém sendo visualizado, ele vai dizer quanta pessoa tem na conta. Ah, não. Quanta ele tem de renda. E o que ele faz, ó. Consulta com o psicólogo. Ok. Tem uma câmera ali. Será que nós podemos pegar a câmera? Podemos pegar a câmera. Ó, aqui eu já analisei que tem esse cara. Tem várias vãs. Lá tem outro, pelo visto, ó. Pacifista declarado. Ou seja, esse aqui não tem tanto perigo. E esse aqui? Fazendo aulas de autodefesa. Esse aqui é perigoso. E esse aqui é o psicoterapeuta, né? Faz consultas. Ok. Eu posso aproximar? Posso aproximar, ó. O que que é aquilo lá? Pegar? Como é que eu pego? É... LB? O que que o A faz? Eu não entendi. Eu realmente não entendi o que aconteceu aqui. Mas ok. Vimos que tem alguma coisa que pode ser feita aqui. Tá bom. Vamos sair. Vamos ir nos abrigando, né? Que é o que o jogo deve estar solicitando. A câmera que eu visualizei é aquela dali. Vamos sair dessa tela, né? Ó. Então eu devo chegar perto dele. Corpo a corpo. Corpo a corpo. No modo stealth. É muito bom. Foi muito bom. Será que dá pra analisar o corpo dele? Não? Só quando eu puxo assim? É. Só quando eu puxo assim eu consigo fazer a análise do corpo. Tá. Ok. E agora? Escalar. Tá. LB voltou. Ó. De novo ele me dá essa permissão aqui. Mas eu não sei o que que faz. O que acontece? O que acontece se eu apertar... Ah, nesse cara? Não consegui entender. Realmente eu não consegui entender o que acontece. Tá. E como nós descemos daqui? Ah, aqui tem uma escada. Só que eu não entendi como é que ele se abaixa e como ele se levanta. Pera aí. Não. 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 Aqui ele pega isso aqui que eu não entendo ainda pra que que serve. Ah, mas eu não quero andar abaixado. Não. Guarda a arma. Eu não sei se é da missão ele andar abaixado ou algo assim. Mas aqui eu acho que ele se levanta. Não? Não. Beleza. O que eu percebi é que no último personagem ali que a gente foi, eles têm um tempo de detecção. Ou seja, eles te olham e eles não te detectam imediatamente. Ah, pra isso serve a corda. Ui, que pancada. Dá pra pegar arma? Não. Não dá pra pegar arma. Vamos indo, vamos indo. Eu não meci no modo de jogo, tá? O modo de jogo tá no normal. É, eu vi que eu sei que dá pra mudar o modo de jogo pra outras configurações. Só não sei... Eu só não sei. Só não pegar o que que é isso aqui. Dinheiro. Tá. Eu vou ter que mudar o local da minha câmera depois também. Porque ali ela tá atrapalhando. Ela tem uma caidinha de FPS agora, mas tudo bem. Segura o LB para perfilar objetos. O perfilamento dá mais informações sobre como desbloqueá-los. LB. Ah, ele me mostra onde eu tenho que ir pra fazer o hackeamento, ó. E já liberou outras coisas ali que eu também não... O que que é isso aqui? Nada? Nada. Muito estranho, muito estranho. Muito estranho. Destravar. Vamos segurar o Y. Aí ele pega o telefone, vai ali, faz um hack. Meia boca, eu diria. Não foi muito bonito de ver. Nossa, mostrou toda a corrente. Ok. Descido também não foi nada legal. LB. Abrir porta. Posso apagar as duas? Ah, eu posso alterar. Entendi, entendi. Tá perdendo o seu tempo. Ele não entrou. Te peguei. Então é ele. Aquilo é uma arma? Isso é problema? É pros problemas que você me tem aqui, né? Cronometra. Tô curiosa. Já era. Tá dentro. Já? E não diga, eu não sei. Eu não faço ideia. Nããã. Sem sinônimos. Me dá uma resposta de verdade. Eu não ligo muito pra aliens ou videogames. Não é qualquer alien. É o alien. É o celular de mais alguém que tá dando de tudo. Meu Deus do céu. Quem é ele? É o... Retro? Que hack é o ROM do Main Awareness? Aquele Retro? Sim. Nós já te contamos isso. Nunca presta atenção. Bom, a cutscene ali de luta foi bem bacana. Posso ir hackeando vários tipos de câmeras diferentes. Ou seja, não tem limite. Ex-bailarino. Olha só. Ganhador de concurso de rádio. Dinheiro transferido. Ai, eu posso transferir o dinheiro, ué? Ah, tô entendendo, tô entendendo. Aqui eu tô pegando recarga do equipamento pra quando precisar, tá? E aí, aqueles que eu já fiz isso, eu não posso mais usar. Aqui eu posso pegar dinheiro. Beleza, peguei dinheiro. Tá, sai das câmeras. Ok. Bom, pessoal. Eu vou deixar essa gameplay por aqui. Eu sei que ela foi curta, mas foi mais pra mim falar um pouco sobre o básico do jogo, né? Eu sei que ainda faltou várias coisas, como utilização de armas, luta corpo a corpo, usar os veículos do jogo, né? Mas isso eu vou deixar mais pra frente, tá? Até pra não se estender muito essa gameplay aqui, tá? Próxima gameplay eu vou ser mais direto. Eu vou fazendo as missões, né? E assim que der uma luta corpo a corpo, eu vou falar sobre ela, sobre o que eu achei, e quando usar os veículos e as armas também. É a mesma coisa. Beleza? Fechou? Isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, não se esqueça. Deixa o like. Aciona o sininho de notificações aí. Vídeos novos de segunda a sábado. Meu canal de lives tá aqui embaixo na descrição, ali na Twitch. Beleza? Faço lives de segunda a quinta-feira. Agradeço a presença de todos. Valeu e até a próxima.